Falei com os senadores, tudo bem com vocês? Eu sou o Luke. E eu sou a Sarah? E sejam bem-vindos para mais um vídeo. Calda a vinheta! Essa análise aqui é inédita aqui no canal, tá? Pelo menos nesse modelo de brinquedo em si. Já cheguei a trazer para vocês uma análise dos Rock'n'Sock'n Robots, né? Porém, foi da versão aí do Burger King deles, né? Que não tinha o ringue, era apenas os dois robôs deles, eram bem menores do que esses, obviamente, né? Agora eu consegui trazer a versão realmente do filme, né? A versão Movie Accurate, né? É um brinquedo assim inédito, nunca tive ele na minha coleção, nunca peguei um na minha mão na vida. É um clássico também dos brinquedos americanos, tá? Ele não é um brinquedo assim exclusivo do filme Toy Story, assim como o Tela Mágica, se você não viu a análise, o link vai estar aí no card. Ele também é um brinquedo clássico americano, tanto que até hoje ele é vendido pela Mattel, tá? A Mattel detém aí os direitos do Rock'n'Sock'n e eles são comercializados até hoje. É bem comum você encontrar eles na Amazon, na Target, na Tia da Mia, em vários sites americanos sendo vendidos, tá? Infelizmente eu não tenho a caixa dele para mostrar para vocês, assim como eu também não tinha a caixa do Tela. Mas eu vou estar fazendo uma análise, assim, bem breve e também bem explicativa de como funciona esse tipo de brinquedo, tá? E um pouquinho da história dele para vocês, até eu trazer o quadro de história completo, tá bom? Esses robôs aqui, eles apareciam em Toy Story 2, foi uma cena extremamente rápida na loja do Celerador Brinquedo Dual e eles estavam no escritório. O funcionamento deles é bem básico, aqui você tem um, entre aspas, controle remoto, né? Que você movimenta o robô onde você quer que ele fique, a posição que ele fique, no lado esquerdo, na verdade. A gente tem um botão que movimenta a mão esquerda e no lado direito a gente tem um botão que movimenta a mão direita, tá bom? O robô aqui também é outra coisa, a mesma coisa, né? E eles têm nome, tá? Esse é o Red Soccer, né? E esse aqui é o Blue Bomber, não é o Blue Soccer, não. Eles não fizeram tão, tipo, sem criatividade na hora de pegar os nomes deles. Aqui nós temos um adesivinho escrito Rock'n Socking Robots, né? E na parte de baixo a gente não tem absolutamente nada além desse pequeno 2014 Mattel made em China. É somente isso que a gente tem, tá? Aqui na parte de baixo também temos uns negocinhos de borracha pra não ficar deslizando o brinquedo na hora de você brincar. Pra ele ficar fixo numa posição só. Funciona muito bem se você for brincar numa mesa, né? Mas já não funciona tão bem se você brincar em cima de uma cama ou algo do gênero, tá bom? Essas partes aqui, ó, de barbante desencaixam, tá bom? Eles também desencaixam. Porém eu não vou estar tirando eles daqui porque é chatão de tirar. Tem um pininho na frente do pé e um pino comprido atrás do pé. Pra encaixar você vai colocar primeiro os pininhos da frente, né? Assim, tipo, como se você tivesse arcadinho e depois descer, encaixar o pininho do pé. A cabeça deles, ela levanta, ela fica presa apenas se você, tipo, descer e for pra frente, né? Porque o movimento em si deles, né? É, tipo, ele socar e a cabeça ir pra trás. Por isso que ela levanta, entendeu? Não é como se ele socasse por baixo e o queixo subisse, não. Ela não sobe tanto igual a cabeça do personagem no filme, tá? Ela sobe bem menos até, comparado com a cena do filme em que a cabeça deles sobe. Mas, né, o funcionamento do brinquedo é básico, né? Você soca, a cabeça sobe, né? Então agora eu vou mostrar pra vocês como que funcionaria um jogo disso aqui. Então é basicamente assim que funcionaria uma partida de Rock'n Sock'n. Round 1, Fight! Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Nossa! Vai! Round 2, Fight! Quem completa 10 primeiro, ganha 10x. 1. 1x1? 2. 2x2? 3. 3x3? 4? Não, aqui 3x3 o quê? 4x3. Você fez 2 ainda. Não. Nem vem. 4x3? Sai! 5x3? 6x3? 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 6x4? 7x4? 7x5? Você tá chegando. 7x4? 8x4? 8x4? Espera aí, calma. 8x4? 6x4? 8x7? 8x4? 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 9x4? 10x4? Eu não sei quanto. Eu vou contar agora na edição pra ver quem ganhou. Puta vida! Final Round, Fight! 10x4? 10x4? Então galera, basicamente o funcionamento do Rock'n só quem é esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Vá assistindo os vídeos do canal enquanto isso, porque vale agora. Vou demorar um pouquinho pra sair vídeo, porque vou precisar comprar brinquedos novos. Manda ideias de vídeo aqui embaixo pra mim, que eu fico muito grato. Eu leio todos os comentários. Isso foi tudo. E nós... Fomos... Daquelzinho, saco! Deu já!